Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rob, eu sou embaixador Canva no Brasil e nesse vídeo aqui eu quero te ensinar completo, tá? Vai ser completo, eu quero te ensinar a editar um vídeo do começo ao fim, utilizando a ferramenta Canva, vídeo esse que você vai poder colocar nas suas redes sociais, redimensionar, enfim, o que é mais legal é que serve também para quem tem Canva grátis, não somente para quem tem Canva Pro, então fica comigo até o final desse vídeo para você aprender tudo isso e muito mais, mas antes de mais nada já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito, tá bom? Então liga aqui embaixo para você ganhar 45 dias grátis da versão Pro do Canva, que é a versão que eu utilizo e recomendo para você, tem também o link dos meus templates para você ir lá e baixar os meus templates, cada vez que você baixa o template você ajuda o canal a crescer, tem o link aqui para você se tornar membro do canal e para você que ainda não é meu aluno e quer aprender como monetizar com a ferramenta Canva quer começar o ano fazendo dinheiro com a ferramenta Canva, tem o link aqui do meu conteúdo, é o conteúdo mais completo sobre Canva do Brasil e o único com professor certificado pela própria ferramenta Canva, também é o único conteúdo que só cresce, tá? Então são mais de 40 horas de conteúdo lá, crescem todos os meses, tem conteúdos novos por um valor super, 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 super acessível, tem vários depoimentos dos meus alunos vai lá, dá uma olhadinha, ainda estou disponibilizando vários e vários bônus para você então você vai começar o ano monetizando, fazendo dinheiro com a ferramenta Canva então corre lá para você se inscrever, beleza? Deixa o seu like aí que isso ajuda bastante o canal a crescer Então nós vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora aqui um pouquinho do vídeo que nós vamos editar é um vídeo que eu gravei com o meu telefone celular, muita gente faz isso, né? Tem vários vídeos aí que você grava com o seu telefone celular e você não faz nada com esses vídeos agora nós vamos editar esses vídeos aqui no Canva, beleza? Deixa eu só abrir aqui para mostrar para vocês Então, olha só, obviamente eu não vou mostrar o vídeo inteiro para a gente não perder a surpresa mas, de fato, você pode ver que eu adicionei aqui as trilhas sonoras eu adicionei aqui os efeitos, as transições então eu estou aqui eu estou aqui com esse unicycle, né? que é aquele monociclo elétrico andando aqui pelas regiões, é um dos meus hobbies mas nós temos aqui o começo, olha só tem até ali aquele efeito sonoro, né? da máquina de escrever e tudo mais então como você pode ver, é muito simples de se editar um vídeo no Canva mas muita gente não sabe então eu vou te explicar aqui agora então vamos lá para a gente começar, a primeira coisa que você tem que fazer quando você abrir aqui a ferramenta Canva você vai clicar em criar um design e selecionar vídeo, ok? vai abrir para você aqui essa tela que é a tela para você começar a fazer a edição do seu vídeo é aqui onde tudo vai acontecer aqui embaixo é a linha do tempo, tá? onde você vai inserir lá os seus arquivos de vídeo e tudo mais, né? você vai inserir todos os seus elementos que você queira inserir e eu vou te ensinar a esse efeito cinematográfico que eu criei aqui para vocês verem como é que funciona então a gente vai começar da seguinte maneira nós vamos fazer o upload dos arquivos, tá? dos nossos vídeos então depois que você terminou de gravar os seus vídeos com o seu celular com a sua GoPro, seja lá qual o dispositivo que você utilizou clica em fazer o upload vai, clica em fazer o upload faz o upload dos seus vídeos eles todos vão aparecer aqui para você, ó seus vídeos vão estar todos aqui para você e basta você arrastar esse vídeo e colocar ele aqui para que esse vídeo comece a tocar ele vai começar a tocar e você vai poder editar esse vídeo reduzindo aqui, né? o tempo de duração desse vídeo você vai poder animar vai poder adicionar os elementos que você já está acostumado ou acostumado a adicionar então você pode adicionar animações e outras coisas enfim, tem muita coisa que dá para fazer mas para facilitar a nossa vida o que eu vou fazer? eu vou trazer os vídeos aqui que eu já fiz lá do outro, né? nós vamos trazer desse aqui vamos copiar aqui os slides só para a gente poder fazer de uma forma mais simples mas mesmo assim você vai conseguir entender então a primeira coisa que nós fazemos aqui nós fizemos nós eu coloquei aqui uma tela preta olha só, uma tela escura, né? com a cor preta no fundo e escrevi exploring como que eu escrevi isso? eu escrevi aqui utilizando a TrueTypeWriter isso é uma fonte grátis do próprio Canva que imita como se fosse aquela máquina de escrever então isso aqui já escrevi e aí quando eu clicar em cima desse elemento eu posso animar esse elemento assim como eu animo qualquer elemento dentro da ferramenta Canva, tá bom? com certeza você vai gostar muito desse tutorial aqui então você vai clicar aqui para animar os elementos e vai escolher o tipo de animação que você quer no caso eu escolhi aqui máquina de escrever tá bom? depois que eu escolhi máquina de escrever eu venho aqui, olha só esse meu slide aqui, tá? inicial, essa minha tela inicial ela tem 2.5 segundos então eu posso aumentar ou reduzir nesse caso eu posso fazer aqui em cima ou aqui embaixo eu vou deixar com 2.5 segundos vai ficar mais ou menos assim para mim toda vez que você quiser tocar você aperta aqui ele vai tocar, tá? e aí o que nós vamos fazer? nós ainda vamos adicionar os nossos efeitos sonoros as nossas músicas já vou mostrar para vocês como é que vocês fazem isso então voltando lá no meu trabalho no que eu estava fazendo ali anteriormente eu vou copiar o outro vídeo nós vamos voltar aqui obviamente você vai simplesmente clicar em cima do seu vídeo seu vídeo já vai estar ali eu vou clicar aqui para adicionar uma nova página essa nova página foi adicionada os seus vídeos vão estar aqui basta você trazer os seus vídeos para cá nesse caso eu não vou trazer nenhum vídeo para cá porque eu já tenho meus vídeos e eu vou mostrar para você como é que ele foi feito eu copiei o vídeo para cá mas aqui você deve estar se perguntando como é que você colocou essas barras aqui? como é que você colocou essas barrinhas aqui? isso é muito simples, pessoal isso aqui nada mais é do que o retângulo do próprio canva então você aperta a tecla R do canva e aí você vai redimensionar esse retângulo olha só no tamanho que você quer e escolher a cor nesse caso eu escolhi a cor preta o preto para colocar aqui então aqui nós deixamos nessa cor vou apagar isso aqui nós deixamos nessa cor e posicionamos aqui em cima um em cima e um embaixo então tem essas duas barras que parecem aquelas barras de cinema eu posso adicionar animação nessas barras também caso eu queira, olha só, selecionei as duas eu posso ir lá e animar essas barras para elas surgirem olha só surgirem de cima para baixo eu posso procurar aqui o tipo de animação que eu quero olha só para que elas surjam mas eu não quero fazer isso se você quiser não tem problema nenhum você pode fazer olha só para elas surgirem aqui uma vai surgir de cima para baixo outra vai surgir de baixo para cima enfim você faz da maneira como você quiser tem várias maneiras de se fazer isso mas eu não vou animar essas barras vou deixar dessa maneira aqui e o meu vídeo que ele está aqui como é que eu corto o meu vídeo você deve estar se perguntando eu vou apagar as barras só para mostrar para você aqui então o meu vídeo ele está aqui eu posso cortar esse meu vídeo eu quero ir lá e clico em cortar aqui quando eu clicar em cortar o meu vídeo o que vai acontecer? desculpa eu vou clicar aqui e vou selecionar qual o pedaço do vídeo que eu quero que comece então eu não quero que ele vá passe lá os 2.5 segundos só um pedacinho do vídeo eu vou lá e seleciono só o pedacinho do vídeo que eu quero que passe e assim eu vou editando o meu vídeo vou desfazer aqui colocar as barras para que você veja mas assim você vai editando o seu vídeo vou adicionar mais um slide aqui e agora o que eu vou fazer? eu vou lá e vou copiar eu vou copiar todos eles e já volto para te mostrar aqui como é que isso foi feito e a edição em detalhe só para a gente não perder tempo tá bom? vou fazer aqui de uma forma bem rapidinha e aí nós já vamos olhar como é que ficou e também vamos aprender aqui os detalhes da edição pronto agora que eu copiei todos os meus slides você pode ver que isso aqui ficou sem as duas barras não tem problema posso vir aqui e copiar de uma para a outra olha só clico aqui seleciono venho apertei aqui o copiar errado vou selecionar para copiar vou dar um ctrl c vou voltar aqui e vou colar aqui essas barras então você pode ver que eu tenho todas as minhas barras ali tá tudo certinho obviamente aqui esses vídeos já estão pré-editados para que nós não para não perder muito tempo com vocês aqui mas a edição é muito simples suponhamos que você acabou de colocar um vídeo aqui você pode adicionar um vídeo no meio aqui a qualquer momento você tem a opção de adicionar uma página ou você tem a opção de adicionar uma transição nesse caso nós vamos clicar em adicionar uma página suponhamos que você queira adicionar um vídeo suponhamos que você queira adicionar esse vídeo aqui esse vídeo ele tem 4.8 segundos mas eu não quero esses 4.8 segundos eu vou clicar em editar e eu vou selecionar simplesmente onde eu quero que comece eu quero que o vídeo comece depois de passar esse carro aqui olha só então o vídeo começou aqui pronto ele vai ficar com 3.6 segundos aí eu quero que ele finalize antes de eu colocar a mão na câmera aqui vamos colocar ele com 2.5 segundos está mostrando ali em cima pronto então esse vídeo vai ficar com esse tempo aqui se eu quiser eu posso deixar o vídeo aqui no meio ou eu posso clicar com o botão direito e definir o vídeo como plano de fundo e colocar as minhas barrinhas ali então foi assim que eu fui editando os demais vídeos e as minhas barrinhas pretas que eu coloquei elas já estão ali então o nosso vídeo até o momento ele ficou assim olha só vamos dar uma olhadinha então ele está legal está mostrando ali eu passando mas não tem uma trilha sonora você pode também reduzir o volume desse vídeo ele vai dar uma travadinha aqui porque ainda está online mas não tem problema na hora que você fizer o download ele não vai travar e nós vamos adicionar o que? as transições então agora por exemplo nesse vídeo aqui nós queremos trabalhar aqui o volume aqui você pode vir e reduzir suponhamos que você não queira que o volume fique 100% do vídeo você vai reduzir aqui para 70% ou você pode tirar o volume total caso você queira também a música que você fizer o upload você pode utilizar uma música do próprio Canva então você tem aqui em áudios você pode simplesmente clicar essa música vai vir aqui embaixo e ela vai sempre ser posicionada de acordo com a agulha você está vendo essa agulha aqui da edição? eu não sei se esse é o nome mas se não for por favor me avisem então a música vai sempre ser colocada aqui de acordo com o local onde essa agulha está posicionada então se eu clicar aqui ela vai ser colocada aqui e assim por diante nesse caso eu não vou utilizar essa música porque eu tenho uma outra música que eu fiz um download para você que não sabe o próprio YouTube tem uma biblioteca então YouTube Library Song o Músicas a livraria de áudio do YouTube você pode ir lá e pesquisar esses áudios e não vai ter problema com direitos autorais nada disso você pode fazer o download desses áudios aqui é muito simples se você tem uma conta Google você vai ter acesso a isso aí tá bom? então eu fiz o download de uma música que eu achei muito legal e eu coloquei essa música aqui então o que nós vamos fazer eu vou clicar aqui em uploads vou fazer o upload da minha música nesse caso eu já fiz ela vai estar aqui para mim em áudio eu seleciono a música que eu quero que é essa daqui número 4 piano e coloco aqui a música vai começar exatamente aqui para mim se eu quiser diminuir o volume dessa música eu clico em cima aqui para poder alterar ajustar o volume então vamos deixar da maneira como está e vamos ver como é que está tá bom? vamos começar aqui olha só então não tem o efeito sonoro ainda mas a música já vai começar a tocar ali para mim está legal dessa maneira porque é uma edição simples mas eu acho que eu vou colocar uma transição aqui então vou clicar aqui adicionar transição então aqui já está com uma transição de alterar mas eu posso adicionar colocar uma transição diferente nesse caso a de dissolver está bom para mim eu não vou colocar transição em todos eles para não ficar uma coisa chata mas eu vou colocar uma transição no final aqui clico no botãozinho de mais adicionar uma transição olha só vamos adicionar mais uma transição aqui adicionar essa de dissolver pronto vai ficar mais ou menos assim e aqui o que nós vamos fazer agora nós vamos adicionar aquele efeito sonoro de máquina de escrever então como é que você vai encontrar esse efeito sonoro de máquina de escrever você vai lá no próprio youtube mesmo e digita lá typewriter ou máquina de escrever efeito sonoro tá bom no caso eu digitei typewriter sound effect em inglês mas você pode escrever máquina de escrever efeito sonoro e ele vai aparecer para você essa opção eu vou mostrar para você aqui você vai fazer o download faz o download desse efeito de máquina de escrever nesse caso eu vou colocar ele exatamente aqui a agulhinha que eu quero que o efeito começa exatamente onde começa aqui o e do explore ok então vamos deixar mais ou menos aqui e aqui eu tenho máquina typewriter sound effect então eu vou clicar aqui olha só o que aconteceu ele veio para mim mas como esse efeito ele está com 32 segundos eu não quero que fique com esse tempo todo eu vou clicar aqui em cima e vou selecionar simplesmente vou cortar para o efeito ter exatamente o que eu quero aqui para que ele combine com o explore que está escrito ali então o que eu posso fazer aqui embaixo eu tenho a opção de dar o zoom na parte da área de trabalho ou tenho a opção de dar o zoom na minha área de áudio então eu vou dar o zoom aqui no áudio só para poder saber onde que o áudio começa então o áudio ele começa para mim aqui ó olha só então o que eu vou fazer eu vou reduzir aqui vou cortar até aqui onde começa e eu vou posicionar a minha agulha exatamente onde começa o e olha só aqui começa a escrever e eu vou trazer aqui o efeito sonoro para a gente tentar combinar então vamos ver como é que fica pronto acho que ficou legal deixa assim e aí já começou a gente deu um errinho aqui vamos ver o que aconteceu nessa página inicial aqui ele deu um errinho do próprio canva que mostrou ali mas não tem problema não tem nada de incorreto vamos lá pronto começou então o vídeo vai tocando ali e aí o que você pode fazer você pode adicionar vários efeitos sonoros aqui no próprio canva você tem a opção de adicionar até 7 trilhas sonoras se eu não estou enganado vamos ver está travando por causa da internet não é o vídeo então depois que você terminar eu não vou deixar tocar tudo aqui para a gente não perder tempo o que eu vou fazer vou clicar aqui para a gente poder ver como é que está suponhamos que você ficou feliz com o que você fez até aqui você pode visualizar você tem a opção de compartilhar esse link com alguém para que essa pessoa visualize isso também você tem a opção de fazer o download disso então você pode clicar em baixar e fazer o download de mp4 se você tiver o canva pro você não vai ter problema se você também tiver o canva grátis você também não tem problema a diferença é a seguinte o canva pro vão ter algumas músicas que você não vai conseguir utilizar desculpa o canva grátis se você tiver o canva grátis algumas músicas que você não vai conseguir utilizar vão ter alguns elementos todas as limitações que você já conhece mas você pode brincar você pode adicionar os seus efeitos que você já conhece você pode adicionar aqui uma animação você pode adicionar algo apontando basta você fazer a divisão e se você quiser por exemplo aqui chegou aqui nesse ponto você quer adicionar alguma coisa eu estou aqui eu quero adicionar algo exatamente aqui eu clico no botão direito clico em dividir olha só dividir e aqui eu posso adicionar uma outra página ou eu posso simplesmente eu dividir esse vídeo em duas partes então tudo que eu colocar nessa parte aqui ele vai aparecer no vídeo tudo que eu colocar aqui não vai aparecer então suponhamos que essa parte aqui olha só eu queira colocar uma um título ou eu queira colocar aqui por exemplo uma setinha então nesse caso eu vou apertar o T pra escrever aqui vou escrever Irlanda Ireland em inglês então vamos colocar em branco suponhamos que eu queira escrever Irlanda e coloque aqui tá então vai ficar mais ou menos assim olha só que bacana pronto e aí eu posso até colocar uma animação também vamos colocar uma animação aqui pra surgir pronto surgiu mas o que acontece ele vai ficar aparecendo nesse vídeo aqui por 2.4 segundos então se eu não quero que ele apareça por 2.4 segundos eu simplesmente venho aqui e clico onde eu quero divido esse vídeo olha só vou dividir novamente aqui ele dividiu aqui ele está com 0.7 segundos eu vou fazer aqui vou deletar dessa parte então tudo que tiver nesse 0.7 segundos ele vai aparecer nesse caso não aparece Irlanda aqui deixa eu ver se eu vou copiar daqui vou deletar e vamos colocar no 0.7 segundos olha só pronto colocamos como animação vamos ver como é que ficou olha só então ficou bem curtinho mas se você quiser aumentar você tira um pedaço maior do vídeo pra colocar aquela animação e assim por diante assim você vai fazer a edição do seu vídeo no próprio Canva você pode fazer o download MP4 ou você pode compartilhar com alguém pra visualizar da maneira como você quiser tá bom? espero que você tenha gostado se você gostou se inscreva no canal já deixa o seu like aí é um vídeo um pouco longo mas basta você voltar pra você rever e seguir o passo a passo comigo tá bom? um abraço pra você até o próximo vídeo tchau tchau